Whatever É... Ai meu Deus Vamos começar, ô viado É... o seguinte Eu entro com aquela intro, tipo Porra, sempre que eu vou gravar com alguém eu fico com a vergonha De fazer assim, salve galera, aqui quem fala Gretiano, tá ligado? Oxe, meu irmão, vai Dá uma vergonha do caralho Salve galera Estamos hoje em Tosh Light Ou como é que se pronuncia, meu filho? É Tosh Light, não é Tosh Light, né? É Tosh Light Caralho, quem faz curso de inglês é tu E não sabe como é que fala essa porra Foda-se, viado Tosh Light, velho Tosh Light Ok, estamos em Tosh Light hoje pra jogar RPG Um joguinho que me relembra Diablo 2 O senhor... Ou 3 O 3 não, porque o 3 não tem... Não tem um sistema de stats É tipo, vai o pano de leve e vai ganhar os skills E quem vai gravar comigo hoje é o senhor APCS Quer que eu diga o nome completo? Endereço e CPFRG também? Não, não é... Whatever Arthur Vai gravar comigo Tosh Light Vou deixar só um aviso prévio Como esse viado me conhece desde que eu me entendo de gente Ele não tem a certa mania de me chamar de Gretiano Igualmente a todo mundo que eu conheço pessoalmente não me chama de Gretiano Então ele vai me chamar de Marra Ele vai me chamar de Maharishi E ele vai me chamar do caralho A4 Tá louca? É Whatever Então só pra deixar claro Maharishi é meu nome? Sim Daria um ótimo... É... Um ótimo nome de canal, né? Maharishi Porque todo mundo já acha que essa porra é um nick Não acha que é meu nome de verdade Então foda-se Vamos pra Tosh Light Whatever Adianta essa porra aí e... Vamos pra Tosh Light, né? Vamos pra New Game Vamos pra New Game aqui A gente já jogou Vamos dar uma de Noob, né? A gente já jogou Mas vamos dizer que a gente não conhece essa porra aqui Vamos lá As classes que temos Temos Xamã? Não Ember Mage Né? É Que seria O equivalente ao que? O Saucer do Diablo 2? A Saucer Do Diablo 2, né? A galera aqui pode tá vendo que pode ter Ser macho Ou fêmea Né? Infelizmente o jogo não permite os dois símbolos juntos Quem entendeu, entendeu O que ele entendeu Foda-se Ou de repente Você pode fazer assim Você pega uma menina e bota José Né? Ou você pega um... Fica lindo, fica lindo Vamos fazer isso Ou você pega um cara e bota Shirley Né? Fica ao seu critério aí Não Eu vou pegar um mago Vou colocar o nome de Xirra Xirra Isso Maravilha Xirra Temos Ok Vamos cá Vamos cá A gente tá explicando as classes Pô Não tá dizendo aqui Né? Quem é quem A gente tem o Berserk O Berserk seria quem no Diablo? Eu não sei quem seria o Berserk Quem seria o Berserk? Seria mais aquele assassino Tá ligado? É O assassino Bate rápido Bate forte Bate rápido Bate forte Gosta, né? Gosta, né? Temos engenheiro Eu já joguei de... Do arqueiro dessa porca Eu não lembro o nome Outlander E já joguei de Berserk Mas nunca joguei nem de engenheiro Nem de mago Fica pancada Porque engenheiro Você pode construir O DPS, né? Que a galera chama de Alto dano E temos o Outlander Né? Que aqui seria o arqueiro Que ele usa duas pistolas Então ele não é tão arqueiro assim Mas as coisas vão mudando De acordo com o passar do tempo, né? Temos aqui Você pode dar Random Né? Pra mudar a face Que você tem aqui Cinco tipos de face Pra mudar Seja em qualquer um aqui Você pode mudar as faces E o cabelo Que os cabelos Vamos e convenhamos É um pior que o outro Então Vamos jogar aqui de engenheiro Né? Vou jogar Com esse engenheiro aqui É esse engenheiro aqui Que vai, cara Careca, assim Careca, bigodão Bigode grosso Ah, vai, 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 vai Carecão Bigode grosso Character name Ah, cara Eu ia fazer um negócio Meio viado Mas não vou não Vou não, vou não Essas coisas de viado Deixa aí pro Arthur É... Diz um nome aí Foda-se, gratinha Porra, não, velho Você colocou o meu de xirra Faz uma mulher Colocar de himen, caralho Oxi Mas é um filha do homem Não vou xingar Porque sua mãe Não tem nada a ver Olha, mulher tem Dez tipos de face Sabe, né? Mulher e maquiagem E tal É sério que mulher Tem dez tipos de face É, mulher tem dez tipos de face Puta que pariu Ela vai ser meio chinesa aqui Olha Com monóculo É, essa aqui Com monóculo A cor do cabelo dela Vai ser Branco Não Tem que ser amarelo, né? Pra ser o himen Não tem amarelo Vai ser esse aqui Foda-se Himen Os pets são os melhores É sério mesmo Caralho Os caras botaram Um pet novo, velho Um lobo Com um cara Que fumou a maconha Fodida Que ele tá rindo aqui Um panda Um chihuahua, meu irmão Vai o chihuahua Vai esse chihuahua aqui Ainda vou botar O nome dele de quê? Pet Vamos jogar normal, né? Casual não Porque você é viado Elite, né? Não Normal Vamos jogar em Internet Número de players Dois Que eu não quero mais ninguém entrando Entre um e cem Amigos apenas Game name Arthur é gay O password é 147258 Discretion O Arthur é gay E dá a bombinha Opa E lá vamos nós Aí ó Pra quem gosta de CG Vou deixar o CG rolar aí Vocês assistem o CG 147258 E o Arthur atrapalhando O que eu tava falando Vou deixar aí o CG Um beijo pro Kylie Que tá aparecendo ali Na tab da Steam Né? Participação especial Sem ele querer É Vou deixar o CG rolar aí Pra vocês verem E Falo já Ah Quem não quiser Vai ter o botão aqui embaixo Pra adiantar já pro gameplay Beijo pessoal Mas eu disse que ia deixar o pé só assistir Mas Arthur Você que entende aí Essas Essas putaria Desses negócios Em inglês Os caralho Aquata aí Eu sou burro pra caralho Quem é esse maluco aí Que aparece na CG Não faço ideia Mas é um viado do caralho Eu não vou mentir quando assistir Eu assisti na primeira vez que eu joguei Você não assistiu a CG Não Na primeira vez que eu joguei Tipo Mas vamos lá Vamos dar uma pequena introdução Ao mundo de Tosh Light Pra quem não sabe Qual é o mundo de Tosh Light Basicamente é um mundo steampunk Obrigado pra me deixar no vácuo Viadinho do caralho Eu já falei porra Você falou porra nenhuma Depois seu microfone tava no cu Quando você falou Não sei ao certo Se é steampunk Você tá falando por causa dos vestimentas É porque é um jogo Meio que mexe com magia E máquinas a vapor E o caralho A4 Parece ser um jogo futurista Que ao mesmo tempo Não é tão futurista assim Quer dizer Também não lia a sinopse Não dei onde de role play Isso Olha aí O Sheeha Tá ali A melhor parte é que o pet do Sheeha É um viado Uau Que impressionante Que impressionante Não tinha um cavalo ventania Então a gente tinha que improvisar É por isso que eu tenho Uma porra de um Chihuahua E o nome dele é Pet Pessoal O nome do cachorro é Pet Porque o Arthur Tem um Um confado chamado Pet Então É basicamente isso Não é Pet De ser Oh meu Deus Que menino Que nome incrível O nome do Pet é Pet O Pet é Pet Isso ficou um pouco confuso Whatever Mas agora é que o pau Vai comer Tu gostou disso né Ai que delícia Pô meu filho Para de soltar fogo aí Vamos lá Tem que falar aqui com o Destroyer Ok cara Não entendi porra nenhuma Do que você falou Aceita a porra da missão Vamos lá Vamos lá Aceitamos aqui Peraí 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 Arthur Peraí Peraí Antes do pau começar É o seguinte Galera O William Oliver Pediu pra eu mandar um beijo Pra ele William Oliver É essa linda criatura Que está aparecendo Aí Arthur não sabe quem é O Arthur vai saber quem é Quando ele ver o vídeo Então Um beijo William Oliver Esse seu carro é Que é uma delícia Viu Só pra informar Vamos embora Tô viajando Nesses momentos É uma delícia Infantaria É o clã Eita Boba da peste Moço bruto Aí como Como tem Eu vou equalizar A sua cara Eu vou Eu vou apertar O seu O seu cano Mago vida louca Lighting road Lighting road Peraí A gente não deu Ah foda Eu dou a introdução Eu dou Cara Não tenho para de falar Que dou alguma coisa Porque não Só rouba os dinheiros Aí tudo Velho Por que tu Tu tá aceso Que porra é essa Tô aceso Como é Pega 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 Toma Viado Bora 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 Vamos desbravar As paradas Aqui Destravar O que Desbravar Não Não tem que Desbravar Pica Nenhuma Tem que Porra Peraí Que eu não sei Qual é o meu Skill secundário Puta Que pariu Esse É Ah não Esse é o Viado do Arthur Entenda-se Como quiser Cuidado com a Só a caixa de dados Na cabeça Vamos pegar Health Pot Só lembro Quando o Tibia Tornou a ser Health Potion Eita Ferro Então É Só rapidão Aqui Quando o personagem Sobe de lá Você ganha Cinco pontos Você pode distribuir Entre Força Destreza Foco Focus Que seria algo Magia Eu nunca sei O que é Focus E vitalidade Focus É a inteligência Ah é Pronto Força vai aumentar O seu dano De arma De armas Foda-se Destreza Aumenta A chance De criticar E a chance De dar Dodge Acho que eu nunca Lembro o que é Dodge Esquiva Foco Aumenta O seu dano Mágico E a chance De executar A chance De executar É aquele negocinho Que quando você bate No coleguinha Ele explode E vitalidade Aumenta A chance De bloqueio E a chance De defesa Da armadura Além de aumentar Life também E assim Caralho Tem uma peixa Fupando aqui Assim Eu não sei O que caralho Engenheiro usa Eu to roubando O dinheiro Usa Mas possivelmente Ele deve usar Não Não peraí Peraí viado Eu digo Eu não sei O que é que ele usa Em relação A status Mas possivelmente Vamos aumentar Dois em destreza Ou dois em força Dois em destreza E um em vitalidade Porque essa porra Deve ser bater em perto As skills Skills Aqui você tem Três skills Três árvores de skills Igual é o Diablo Que são Blitz skills No caso Do engenheiro Construction skills Olha Você pode criar Um bot que reala Isso é interessante E a edge skill Esse bot que reala É pancada É Serve de suporte Pra você Serve de suporte Pra você Então é Esse skill mesmo Que eu não vou pegar Agora Quero que você se foda Tauro Não Vamos pegar o Real em bot Aqui Vamos Não pega agora não Ah peguei Foda-se Seu viado Aí a gente vai Pegar aqui Botar aqui É no tab Que troca os skills E basicamente Isso é isso aí Depois a gente Vai ensinando mais Então Whatever Sim O cara que tinha Aqui Tinha um mob Aqui do caralho Ah meu irmão Sou pica Já matei tudo Ramo meu filho Ramo meu filho Olha 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 O bicho capesta Aqui atrás Olha Você é pica Você quer Pica Ô meu amigo Pega o staff Aqui ó Staff verde Cadê Caralho Tá no chão Tá vendo Não São diferentes Porra Eu vou assistir Pra você Pra mim Entendeu Cada um Tem o seu Drop Entendeu Acerte o trade Aí vai Ô meu Deus Aceitou Aceitou Valeu Eu não sei O que é Que esse escudo Dá Mas foda-se Vambora Isso É o Execute Quando você bate No coleguinha E ele explode Assim ó 500 pedacinhos De mob Vambora Pega o cachorro Tá em dúvida O que é o seu negócio Aqui Dua mão Sai Que eu dormi Eu vou pegar Isso aqui Do pet Logo Tania é foda Snip Eita caralho Tá bicho brabo Fela da puta Eu sou brabo Tenho medo não Agora eu tenho Dei 10 de dano Foda-se Pega tudo Pega tudo Não deixa nada Pra porra Deixa nada Pra tudo Poliarme Ignora Barril Como sempre Por aqui ó Eita caralho Ai caralho Peraí que eu tô fazendo merda Aqui Galera esse vídeo vai ficar um pouquinho mais demorado do que eu achei que iria ficar Então se vocês tiverem paciência vai acabar Uma hora Relaxa ai Ih esse vídeo vai dar um trabalho pra editar Deixa eu pegar aqui Deixa eu olhar aqui Ó Dropei poliarme 1.2 25 Ah não A minha é melhor Ambas é 3 Ok Vamos lá Eita peraí que eu pei Vamos 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 pegar isso aqui E vamos pegar aqui os status que eu nunca sei onde é Aqui Aí agora vamos botar 2 em vitalidade 2 em vitalidade 1 em destreza 2 E o resto em força Vamos focar na destreza, força e vitalidade Pois o amulete Apai ventania é muito brabo Oi Ventania é muito brabo E o pet? É um cervo Porra Cedro não Viado Caralho Olha vem aqui abrir o baú Vamos lá Abrir o buraquinho do Arthur Pegamos uma bota Pegamos uma coisa totalmente desnecessária E uma gema É pra mim não veio porra nenhuma Veio uma gema aqui que dá mais 7 em fire Cadê? Meu É meu negocinho aqui Opa Meu negocinho foi ótimo O negocinho né O negocinho tá fazendo o que? Não tem soquete pra botar dano de fogo Então vambora Olha esse carinha Eita Oh meu deus Oh mas é uma anta Mata aí Mata aí Vou resolver a treta com os grandão Caralho É Essa porra de negócio de polyherme Eu só lembro do Do lanceiro do lineage Tá ligado? Eu não lembro qual era Classe que usava lança Mas O lanceiro do Que você Eu lembro que o neto Tá ligado? Quando jogava lá Inage comigo Ah vamos upar Aí ele pegava um lanceiro Fazia o arrastão de mob Tá ligado? E Depois que ele fazia lá O arrastão de mob Aí pegava Começa a bater em todo mundo Ao mesmo tempo Tá ligado? Que porra do caralho E era o seguinte Lanage Bons tempos lanage Bora É Bons tempos lanage Dei só pra no microfone Que porra do caralho Então eu vou fazer o seguinte Esse vídeo eu vou parar de gravar Aqui E Mas eu vou continuar jogando com o Arthur Aqui O que significa que vai sair um outro vídeo Um pouco mais recente É só pra dar menos trabalho De editar Porque eu vou ter que editar pra caralho Esse primeiro vídeo Beleza? Então É o seguinte É A missão termina aqui né? Não A missão começa aqui né? A missão lá Que a gente pegou com carinha Começa aqui né? 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 Né viado? Assim que entrar na cidade Ela termina Pega a recompensa né? E pronto Ah então Vamos terminar Vamos terminar Essa porra aí Aí fala com a puta Que tá aqui né? Ixi Meu Deus do céu Isso vai dar uma treta Aí Fala com o Fidun Fidun aqui É Fala com a Eldraine Que é a rainha aqui Pega esse Porrete aqui E ok E já começa uma outra quest Né? Não Não Aí ficam os outros Whatever Começa Não 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 Peraí Pra esse vídeo não ficar grande pra caralho Esse vídeo vai terminando por aqui Arthur Manda um beijo aí pra todo mundo Diga que você volta no próximo vídeo Beijo da bunda A praça Até a próxima E Valeu A gente volta no próximo vídeo Amanhã Talvez Não sei nem quando Esse vídeo vai ser postado Não Meu rabo não tá pegando fogo Seu viado Caralho Aqui Aqui dentro do seu furiquinho Aqui dentro do seu furico Beleza galera Então Um beijo no fígado de vocês E a gente volta no próximo vídeo Prometo que o próximo vai ser melhor Tchau 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 Tchau